Então, o que que vem a ser a parte do processamento de consultas? De uma certa maneira, então, na aula passada, passada que eu digo, aula passada, aula antes da prova, né, quando a gente falou de armazenamento e indexação, vocês devem lembrar daquela aula que eu mostrei os internals do banco de dados, né, então eu mostrei pra vocês, ah, tá bom, se a gente começasse do disco, e a gente começou do disco, né, a gente foi subindo, olhando o arquivo, olhando um monte de coisa, até chegar no banco de dados, certo? Só que a gente partiu dessa parte e ficou uma coisa aí no meio, que é agora a camada que a gente vai estudar. Então, tudo bem, a gente já sabe o que que é, como é que os dados são armazenados, a gente já sabe o que que é um índice, né, como as coisas são organizadas, mas agora entra a parte da consulta, tá certo? Então, consulta aí, mas a gente fala consulta, depois vocês vão ver que a parte de inserção de dados também tá envolvida aí, mas a parte de consulta é a mais importante. Alguém foi lá em SQL, por exemplo, e escreveu uma consulta, né? Bom, isso é um nível lá em cima, bem alto, né, e o que que acontece, certo? Então, esse é um problema que, na verdade, funciona como? Primeiro, você vai passar ali por um processo que é uma análise léxica, sintática e validação, tá? Bom, eu acho que a maioria de vocês não viram compiladores ainda, ou não viram, não sei. Essa parte significa que você vai pegar o que foi escrito e vai tentar transformar isso numa representação interna computacional que você saiba o que tem escrito naquela consulta, tá? Então, essa parte de análise léxica, sintática e validação, não vou entender detalhes, mas é uma parte de compiladores, tá certo? Então, essa é a primeira, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar o que a gente chama de uma representação interna, que a gente vai estudar hoje, conhecida como árvore de consulta, ou grafo de consulta. Então, isso vai ser transformado numa estrutura de dados interna lá, com os elementos da sua consulta, seguindo-se como o computador conseguir interpretar e representar a sua consulta, certo? Bom, a partir daí, o que acontece é que, não necessariamente, você fez a consulta da melhor maneira, e se você fez a consulta da melhor maneira, o computador pode ter que tomar decisões para ver se ele consegue fazer a coisa ficar mais rápida. Então, essas decisões são várias que a gente vai ver, ele vai ter que ver se tem algum índice envolvido daquilo, se ele consegue usar um índice, se ele não consegue, como ele pode rearrumar essa consulta para ela ficar mais rápida. Então, essa etapa é chamada otimização de consulta, tá? Ele vai tentar chegar na consulta, uma consulta que a gente chama de razoavelmente eficiente. Porque eu vou mostrar para vocês que, se a gente quisesse chegar na consulta perfeita, o tempo para você alcançar essa consulta seria maior do que o que você otimizou na consulta. Então, a gente não tenta chegar nela. A gente usa heurísticas para chegar em uma consulta razoavelmente boa. Bom, aí, depois, vocês vão ter o código, um gerador de código. Então, na verdade, ele agora vai produzir um código computacional para a execução daquela consulta, certo? Que pode ser interpretado ou pode ser compilado. E isso é entregue para o processador de consulta que vai pegar a consulta agora, vai executar e vai gerar um resultado, certo? Então, isso é basicamente a parte que a gente chama de processamento de consulta. São essas etapas aí. Então, a ênfase da aula de hoje vai ser esse processo de otimização de consultas, certo? Como é que ele vai tornar as consultas mais eficientes, etc. Porque tem várias etapas aqui que eu não vou tratar. Primeiro porque isso é tratado em detalhes em outras disciplinas como compiladores, etc. Como é que ele pega o SQL e interpreta o SQL? Bom, isso aí é tratado geralmente com compiladores, não é uma questão, seria um assunto extenso para a gente tratar aqui e eu acabaria entrando em outras áreas, tá certo? Então, o que interessa mais para a gente é, uma vez feita a consulta, como é que eu otimizo ela? Uma das grandes vantagens que a gente tem quando a gente usa SQL é que no SQL, a gente diz que o SQL é uma consulta declarativa, certo? O que quer dizer declarativa? Ela é diferente das linguagens de programação que vocês estão acostumados. Porque nas linguagens tradicionais, as imperativas lá, as linguagens que vocês usam para fazer programa, como C, Java, você tem que dizer em detalhes como você quer fazer alguma coisa, tá? No SQL você não diz como, você diz o quê? O que você quer. E aí o banco de dados se vira para se atender, tá? Isso permite muito mais a otimização da consulta, como eu vou mostrar para vocês. Porque, na verdade, quando você fala como, o pressuposto é que você sabe a forma mais eficiente e nem sempre é a mais eficiente e às vezes exige muitas decisões. Quando você fala só o que você quer, você deixa o computador, você dá mais espaço para ele, para tomar várias decisões, para tentar melhorar muito mais aquilo que você está pedindo. Como eu já falei, ele vai procurar uma solução razoavelmente eficiente, porque a solução ótima, a melhor solução seria custosa demais. Bom, então para a gente entender o que a gente vai fazer, a gente vai usar a álgebra relacional estendida, certo? O que é a álgebra relacional estendida? Você vai começar a entender uma consulta, certo? É, quer dizer, a gente vai usar, a gente vai representar a nossa consulta em álgebra, tá? Então vocês se lembram que a gente introduziu álgebra e cálculo porque eu disse que eles são os fundamentos para a construção da SQL, certo? Então a gente vai representar a nossa consulta em álgebra, tá? Mas como a gente não viu aqui na sala, a gente vai estender essa álgebra para acrescentar o count, o sum e o max, que são coisas que a gente não viu na álgebra aqui na sala, mas vocês consideram que essa álgebra que a gente está trabalhando também incorpora esses caras, eu não vou mostrar detalhes deles, tá? Bom, a segunda coisa que você tem que entender é o seguinte, a máquina pega a sua consulta SQL, tá? E ela agora vai desmontar essa consulta, certo? Por que ela tem que desmontar? Porque as consultas elas podem ser bem complexas, certo? Com alinhamentos, tá? E aqui na sala a gente fez algumas, mas tem em algumas empresas, vocês vão ver que tem consultas com 3, 4 níveis, em alinhamento, um monte de coisa envolvida, tá? Então o que o interpretador de consulta faz? Ele pega uma consulta e ele quebra em consultas parciais sem alinhamento. Então aqui é um exemplo de como ele vai trabalhar. Imagina que você tem essa tabela aqui, certo? E que você escreveu essa consulta com alinhamento, tá? Ok. Aí o que ele faz? Ele quebra essa consulta em duas consultas e ele sabe que o resultado de 2 vai entrar nesse ponto do resultado de 1. Ele faz essa construção interna, essa queda interna na hora de resolver a consulta. Ele precisa disso porque ele vai tratar cada um desses caras separados, tá? Umas coisas que vão ser bottom-up. E nessa abordagem bottom-up, a gente vai imaginar o seguinte, quando você escreve uma consulta, você pede para o ponto de dados fazer algumas coisas, selecionar coisas, ordenar coisas, projetar coisas. Então esses pedidos que você faz com o ponto de dados, eles vão virar operações, algoritmos que vão ser executados na sua máquina. Vai ter lá um programa, isso que tem alguma linguagem, que vai pegar aquilo que você pediu e vai girar aquilo ali. E é isso que a gente vai ver agora. Que são os algoritmos para cada uma das operações que você pediu para a máquina. Então a ordenação é uma das coisas importantes. Alguém pode dizer assim, André, mas a ordenação é só para fazer order by, pô. Quer dizer, quantas vezes eu uso order by? Não é verdade. A ordenação vai ser usada para muita coisa, tá? Ela vai estar sempre ali. Algumas vezes, se você disser que você quer distinct, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, às vezes é mais rápido você ordenar para você pegar depois quem é que é os distincts. Então a ordenação vai ser sempre uma operação importante e tem muita gente estudando ordenação, certo? Bom, vocês estudaram ordenação em estrutura de dados, né? Não estudaram? O que vocês estudaram de ordenação? O que vocês lembram de ordenação? Hã? Algoritmos, né? Mas tinha umas categorias, não tinha umas categorias de algoritmo de ordenação ou não? Bubble Sort, por exemplo. É um algoritmo que todo mundo cita, né? Mas qual é a característica do Bubble Sort? Hã? Ele é quadrático, né? Então ele, a menos que você tenha um conjuntinho lá muito bovinho de coisas, né? Ele não é um algoritmo fora a pena. Isso é só para você estudar como é que eu dê-me um treco, né? E quem são os caras que pertencem a uma categoria mais nobre? N log N, essas coisas assim. Quem são? Merge Sort, Merge Sort, Quick Merge, né? São esses os algoritmos. Tá. Então, é, esses são os que nos interessam, tá? Não esqueçam o Bubble Sort aqui. Os caras não nos interessam. Tá. Mas, só que agora você precisa pensar o seguinte. O que que muda se a ordenação for de alguma coisa que está no disco, ao invés de alguma coisa que está na memória? O que que vocês acham que muda? Hã? Velocidade? Mas, vocês têm que imaginar o seguinte, tá? É. Seria extremamente ineficiente se eu pegasse o algoritmo que está na memória e tentasse reproduzir igualzinho no disco, trocando registro, por exemplo, certo? Isso ia ficar... Na verdade, ele vai ter que acontecer na memória, senão o negócio capota. Mas, tem algum problema aí, não tem? Qual pode ser o problema se eu quiser ordenar a memória? Porque você pensa assim, ó. Vamos pensar, vamos pensar um um Quick Sort, né? Vocês lembram do Quick Sort? Você define um cara lá no meio e sai trocando de um lado pro outro ali no meio, não é isso? Lembra dessa brincadeira? Bom, imagine que isso tudo fosse no disco. Eu disse o que? É pra cá, né? É pra cá, é pra lá. Lê aqui e grava. O negócio ia ficar doido, concorda? Não dá pra fazer isso. Então, a solução seria, ah, tudo bem, vamos tacar na memória, mas e aí? Tem algum problema? Boa? De boa? Lê na memória, ordena e grava, é isso? Se tiver índice, né? Se tiver índice, né? Mas pode ser que não tenha. E aí? Muita coisa. Pode ser que não caiga na memória. E esse é o caso usual. Não caber na memória. E aí? Agora danou-se. Porque eu falei que em disco direto é ruim. Não cabe na memória. E aí? Hã? Então, disco direto? Não. Aí, isso é. O que vocês acham que pode acontecer, então? Não tem nenhum terceiro caminho? Hã? Cedivide o que você vai ordenar. Muito bem. É esse que é a questão. Então, eu vou agora ter que trabalhar em partes, tá? Então, no fundo, eu poderia pensar isso em vários algoritmos. Mas o algoritmo que é mais propício, mais preparado pra isso, é um algoritmo que vocês estudaram conhecido como merge sort. Lembram do merge sort? Não tem certeza, não lembra? Então, o merge sort, como é que era a brincadeira? A brincadeira era assim. Ele pegava um set de dados, não é isso? Ele é... Você pensa ele recursivamente. Aí dizia, tá bom. Eu vou dividir esses sete dados, não é? Em dois pedaços, certo? Em duas partes, em dois subconjuntos. E vou ordenar cada um desses dois pedaços aí. Não é isso? E aí, se eu tiver dois pedaços ordenados, o que eu consigo fazer com eles? Eu consigo fazer um merge, intercalar. Por isso que ele chama merge sort, né? Porque eu faço aquela brincadeira do merge. Certo? Tudo bem? Só que esse conceito é recursivo. Você diz, tudo bem, eu dividi em dois pedaços, mas como é que eu ordeno esses dois pedaços? Aí você diz, eu recursivamente aplico o merge sort, não é isso? E vou classificar esses dois subpedaços, que agora vieram quatro, não é isso? E aí eu faço o merge deles. Ah, mas como é que eu ordeno esses dois subpedaços? Você recursivamente... E você vai fazendo isso até quando? Hã? Até que sobre um, porque um não dá pra dividir, certo? Então como um não dá pra dividir, sobrou um, pronto. E esse cara tá ordenado, concorda? Cheguei nesse ponto aqui, ó, 38. 38 tá ordenado. Não tá ordenado? Tá. Ordenei. Pronto. 27 tá ordenado? Tá. Ordenei. Beleza. Agora eu vou fazer um merge dos dois. Dá pra fazer? Dá. Aí ficou 27, 38. Fiz o merge. Fiz o merge 43 do 3. Fiz o merge do 9, 1, 82. E eu fiz o merge do 10 com ele sozinho. Certo? Tudo bem? Tá. Agora eu posso fazer um merge desses dois, porque eles também estão ordenados. O merge aqui. Esses dois, porque eles também estão ordenados. O merge aqui. Agora eu posso fazer um merge desses dois. Também estão ordenados. Esse é o merge. Lembraram do merge tóxico? Bom. Por que ele é bom pra disco? Eu consigo ir pegando os pedaços do negócio. Eu consigo... Essa divisão de pedaços eu posso fazer qualquer um. Não posso? Então pode ser, por exemplo, as minhas páginas de disco. Não pode? Eu não posso ir pegando as minhas páginas de disco, lendo as páginas, ordenando, fazendo merge, gravando, fazendo essa brincadeira. Não posso fazer isso com as páginas de disco? Posso. É por isso que o merge de sorte é um dos melhores. É muito difícil você conseguir fazer isso com o outro. Se você tentar fazer isso com o quicksort, vai ser uma zoeira. Porque o quicksort não tá nem aí pra isso. Certo? Então, na ordenação externa a gente parte do merge de sorte. Ele é a nossa inspiração. Certo? E... É... Bom. Então, a gente sempre tem que organizar, pensar em disco. Que existe um negócio chamado disco. E o disco é aquela brincadeira. Ele é lento e você tem que respeitar as páginas. Ponto. Certo? Não tem essa brincadeira. Ah, faz como eu quero. Tem página. Tem que respeitar. Então, a gente vai tomar o seguinte pressuposto. Imagine que eu tenho uma entrada que tem 13 blocos de disco. Certo? Eu tenho 13 blocos. Ah, André, mas você só botou dois números em cada bloco. Isso é um exemplo, gente. Eu simplifiquei, pelo amor de Deus. Faz de conta que cada número desse é uma chave de um registro gigante que ocupa metade de um bloco. Pronto. Tá bom? Estão satisfeitos? Então, cada um desses é um bloco. Cada par desse é um bloco inteiro de disco. Um setor daquele. Claro. Que é lido ou gravado de uma vez só. Tá claro? Bom. E eu simplifiquei só para não ter que escrever um bando de coisa na tela. Bom. Agora, eu tenho que pensar também. Toda vez que eu faço ordenação externa, você tem duas perguntas. Quantos blocos eu tenho para ordenar em disco? Quantos blocos de memória eu tenho para fazer a ordenação? Tá? O que são os blocos de memória? São aqueles espaços que o sistema operacional vai me dar para eu poder fazer o processo de ordenação. Certo? E ele também é medido em blocos. Do mesmo jeito que o do disco. A medida é a mesma. Tá certo? Então, eu estou supondo que eu tenho três. Tá? Três blocos de memória. Então, o senhor falou. Ó, cara. A coisa aqui está pegando. Tá? Estamos em uma recessão enorme aqui. Tá? Corte de salário. Corte de tudo. Estou cortando blocos de memória. Tá? Você só tem três. Certo? Te vira. Te vira com três. Então. Beleza. Só tenho três. Vamos fazer uma mágica então. Vocês acham que com três blocos de memória, quantos desses caras eu consigo trabalhar ao mesmo tempo? Desses blocos de disco. Quantos? Simultaneamente. Hã? Dois? Não dá para trabalhar com três? É isso. Eu consigo dois. Três não dá. Porque o terceiro vai ser a saída, né? Na hora que eu estiver ordenando a brincadeira, não sei o quê, eu tenho que ordenar em algum lugar. E é no terceiro bloco. Tá certo? Então, na verdade, a brincadeira funciona assim. Quando você traz para a memória o bloco, eu trouxe o bloco para a memória. Certo? Toda vez que eu trago o bloco para a memória, eu faço uma ordenação dele na memória. É o chamado... É o passo inicial, o passo de ordenação. Certo? Eu trago ele para a memória e ordeno. Posso usar um quicksort para isso, por exemplo. Ou até um magicsort, se eu for. Tanto faz. Ele está na memória e eu ordeno ele. Estou doido. Tá? Bom. Se eu gravar diretamente no disco, li e gravei. Tudo bem? E gravei. Se eu gravar direto no disco, eu vou ter 13 leituras e 13 gravações. Certo? Eu leio. Por enquanto, eu não estou fazendo magicsort ainda. Eu estou pegando cada bloquinho daquele e ordenando. Então, eu li o cara, ordenei, gravei. Li o cara, ordenei, gravei. Li o cara, ordenei, gravei. É assim que eu estou fazendo. Certo? Tá. Então, eu tenho toda a minha performance em bantos de dados, é medida por transferências. Quantos eu transfiro do disco para a memória, quanto eu transfiro da memória para o disco. Ah, André, e o tempo que ele leva para ordenar a memória? Isso é irrelevante. Como eu já falei para vocês, o disco é um dispositivo físico. Ele leva tanto tempo fazendo o deslocamento, etc., que a parte que você faz em memória é irrelevante. Isso está mudando na medida que os dispositivos se tornam mais rápidos. Por exemplo, vocês lembram que eu mostrei para vocês que tem aqueles famosos discos de SSD, que são discos que são praticamente memória. Eles não são tão rápidos quanto uma memória RAM, mas eles são bem rápidos. Essas coisas vão mudar nesses parâmetros? Vão. Vão começar a mudar. E também, se eu estiver falando de bantos de dados de memória, muda tudo, tá? Mas aqui a gente está considerando apenas o caso clássico em que o bantos de dados está em disco. Que é, e não é um disco que vai ser CD, porque é o caso mais comum, mais clássico, mais usual em todos os setups. Tá? Bom. Agora eu consigo, usando três blocos, fazer média de dois a dois. Não consigo? Porque eu consigo trabalhar com dois ao mesmo tempo. Não é assim? Tá. Mas aqui eu tenho uma pergunta fundamental e eu quero ver quem é que consegue me responder ela. Certo? Preste atenção nessa pergunta. Não teria que ser quatro blocos de memória? Porque os dois... Eu peguei dois, tá certo? Se eu ordenei dois... Eles vão produzir mais dois, não vão? Eu não zipei. Não teria que ser quatro ao invés de três? Vamos ver quem é que vai me responder. Tu, lá no canto, como é teu nome? Wallace. Não deveriam ser quatro ao invés de três? Muito bem, Wallace. É isso mesmo. Então a brincadeira é assim, ó, gente. Eu tô com esses dois caras na memória. Tá? Eu vou fazendo o merge deles. Enchi um bloco. Eu gravo. Esse bloco. Tenho de novo o bloco disponível. Continuo. Até o fim. Então eu só preciso de três. Certo? Eu não preciso de quatro. Tá. Então com três blocos, eu consigo ordenar aquele, ordenar aquele, ordenar aquele. Vou fazer umas ordenações. Tudo bem? Todo mundo acompanhando aí? Quantas transferências eu fiz? B vezes duas transferências. É isso? Concorda que eu fiz B vezes duas transferências? Eu gravei. Eu li BD blocos e gravei BD blocos. Então eu fiz BD vezes duas transferências. Tá certo? Tá. Terceiro passo, novamente. Concorda comigo? E eu posso usar a mesma estratégia que eu usei antes. Tá? Mas aí, André, agora a pergunta ficou mais difícil. Olha só. Vamos ver quem é que vai me responder. Essa que ficou um pouco mais difícil. Agora não são só dois na entrada. Não é? Porque de cada lado ali, ó, eu tenho quatro blocos agora que eu quero fazer o médio. Concorda? Dois de um lado, dois de outro. Eu quero fazer quatro, médio de quatro blocos. Certo? E aí vão sair quatro na saída. Tudo bem. Pra saída a gente viu que eu enchi o bloco e eu gravo. Enchi o bloco e eu gravo. E pra entrada? De alaranjado. Como é teu nome mesmo? Thiago. Não sabe? Como é que você resolve agora que você tem quatro na entrada? Alaranjado. Alaranjado. Como é teu nome mesmo? Renan. Renan. Vai lá, Renan. Renan, você sabe. Não? Alternar, talvez. Alternar quer dizer o quê? Pode dizer. Você começa, você coloca os dois primeiros blocos, em cada metade. Na verdade, você tem as duas primeiras, mas você começa a ordenar até você consumir o bloco inteiro. Aí você troca ele para o próprio próximo. E continua a ordenação. Como é teu nome mesmo? Gabriel. Gabriel. Vocês entenderam? Porque olha só, os blocos estão ordenados. Certo? Eles estão ordenados. Significa que no merge sort, você consome ele na ordem. Você não consome qualquer registro dele. Você consome ele na ordem. Certo? Quando você consumiu ele todo, você não precisa mais dele. Para a entrada não. Acabou. Aí você, simplesmente, esse espaço está disponível, lê o próximo. Acabou. Então eu não preciso mais do que três blocos de memória para fazer esse processo. Concordam comigo? Não preciso. E aí eu vou fazendo a mesma coisa. Então vocês estão vendo que foi BD vezes 2, BD vezes 2, BD vezes 2, BD vezes 2, BD vezes... Não é isso? Sempre assim. Eu sempre li e gravei o mesmo número de blocos em cada estágio da minha sequência. Certo? Então vamos fazer uma conta agora de quanto eu precisei. Tá? Então eu estou chamando de BD os blocos em disco. Certo? E eu estou chamando de BM os blocos em memória. Certo? Considere o seguinte. É... 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 Que eu sempre vou precisar... Certo? Em memória. De BM blocos de entrada. Certo? Se eu tenho BM blocos de entrada, né? Tenho lá. XBM blocos de entrada. Certo? Um deles é sempre de saída e o resto que tiver é de entrada. Tudo bem? Toda vez que eu falar de blocos de memória, eu estou falando que vai ser 1 de saída, porque eu sempre só preciso 1 de saída, não importa que caso. Né? E eu vou ter M menos 1 blocos de entrada. Então eu estou computando aí, tá? Quantos passos eu fiz nessa ordenação. Tudo bem? Então, no passo 0, eu mostrei para vocês que eu fiz 2 vezes BD, então foram 26 transferências. É... No merge, eu fiz 2 vezes BD, também foram 26 transferências, né? Em cada estágio. Então cada estágio daquele, eu vou fazendo BD. Não é isso? Transferências? Tá. Em cada... Aí, o que eu vou ter que ver é o seguinte. É... Para cada nível, né? Cada nível que eu estou, quantas rodadas eu tive que fazer, tá certo? É... O que ele está chamando de rodada é... É... É o seguinte. Se eu pegar o número de bancos de disco, o número de blocos de disco, e dividir pelo número de blocos de memória de entrada, certo? Eu tenho o número de rodadas, tá? Vocês vão entender o que é rodada, porque vocês vão entender como a gente vai otimizar isso. Então vamos voltar para cá. O que é rodada? Então olha lá para cima. Tá certo? Tá? Então, o que que acabou acontecendo? Tá certo? É... É... Eu tenho 16 blocos, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peraí, eu tenho 8. Deixa eu ver. 13 blocos de disco. 13 blocos. Eu estou sempre me chamando de 13. Ah, peraí. Ah, tá. Tá. É, não. Na verdade, eu fiz uma... Eu chamei um cara desse de bloco, mas na verdade, cada um desses caras é um bloco. Pô, cada número desse é um bloco. Então, são dois blocos, dois blocos. Aí. Peraí. 13 blocos de disco, é. Eu tenho 13 aí. Tá? É, porque isso aqui eu me inspirei nesse livro Ramakrishma, e ele faz esse negócio aí que pra mim é sempre ruim. Então, o que que eu tenho? Eu tenho os blocos de disco. Então, eu falei que eram 8 blocos, que cada retângulo era um bloco, mas na verdade não são 8 blocos. É, cada retângulo desses são 2 blocos. Vocês consideram isso. Então, na verdade, ao invés de ter 8, eu tenho 13 blocos de disco. Tá certo? Bom. É... O que na verdade não muda o processo, porque é... O que acontece aqui é o seguinte. É, a mesma coisa que eu falei, vale, só que agora você dobra o número de blocos. Então, é a mesma coisa, né? Você vai sempre ler 2 e gravar 1, ler 2 e gravar 1. Só que eu preciso saber que são 13 pra definir quantas rodadas. Tá certo? O que que significa rodada? Rodada significa assim, ó. Eu vou pegar dois blocos simultaneamente pra produzir 1. Não é sempre isso que eu tô fazendo? Dois blocos simultaneamente pra produzir 1? Sempre isso? Então, se eu tenho 13 blocos, eu tenho 8 rodadas. Tá certo? Isso é o que eu chamo de rodadas. Tá certo? Essa conta vai ser necessária pra eu saber quantos níveis vai ter a minha ordenação. Quantas vezes eu vou descer, certo? Até eu chegar ao produto final. Certo? Então, na verdade, isso vai ser um logaritmo das minhas rodadas. Um logaritmo na base 2. Por quê? Porque cada vez que eu desço, eu reduzo isso pela metade. Eu comecei com 8, cada vez eu vou reduzindo pra 4, pra 2 e vou reduzindo isso pela metade. Então, vai ser logaritmo disso na base 2. Eu tenho 4 níveis. Tá? Então, a conta básica de transferências que eu faço, ou seja, o custo que eu tenho é o logaritmo de rodadas na base 2, mais 1, porque eu tenho uma rodada inicial lá, que eu faço aquela ordenação. Tá certo? É... 2 vezes BD. Porque se vocês se lembram, em cada nível, eu fiz 2 vezes BD transferências. Tá? Oi? 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 Ah, tá errada essa conta, né? São 3... Ah, então são 7. 7 rodadas. Tudo bem. Tinha que dar 7 rodadas. É, mas na hora que jogasse no log, ia dar a mesma coisa. Mas você tem razão. Isso aí são 7, não são 8. São 7 rodadas. Mas na hora que jogasse no log, ia dar 3, alguma coisa lá, ia dar o mesmo resultado. Ia dar diferente. Tenho que hoje isso. Luana, anota aí que eu tenho que hoje isso no slide. Tá nevando? Bom. Tá? Tá ok? Entenderam essa conta? Então, se vocês entenderem essa conta, o mais importante é como vocês fariam isso ficar mais rápido. Se eu tivesse mais memória, vocês acham que eu conseguiria fazer isso ficar mais rápido? Conseguiriam? Eu coloco mais blocos na memória, mas e daí? Se você vai ter que ocupar, é trivial. Muito bem. Não é trivial isso. É Gabriel também, né? Não é trivial isso não, mas é isso mesmo que o Gabriel falou. Não sei se vocês entenderam. A questão é o seguinte. O que vai acontecer? Cada vez que eu faço, eu desço o nível, eu reduzo o número de rodadas, na verdade. Não é isso? Mas é sempre pela metade. Agora, suponha que eu possui colocar 4 blocos na memória e não 2. Eu poderia fazer o merge dos 4. Então, eu estou imaginando que eu tenho 5 blocos de memória. 4 de entrada e 1 de saída. Tá certo? Então, eu consigo botar 4 na entrada simultaneamente. O que vai acontecer agora? Agora, eu consigo produzir na primeira... Eu tenho menos rodadas. Porque eu posso botar, por exemplo, os 4... Aqueles 4 caras primeiros ali, já para produzir um grupo aqui. 4, 4, 4, 4. Aí, depois, eu consigo pegar esses caras e produzir o resultado final. Então, eu reduzo para menos 4. Porque o que vai acontecer agora é que eu consigo paralelizar e colocar num bloco final mais caras simultaneamente. Vocês entenderam ou não? Então, basta você comparar a figura anterior com essa. Na figura anterior, eu precisei de tantos blocos pelo seguinte. Naquele primeiro nível lá em cima, eu só tinha 3 blocos de memória. Certo? Então, como eu só tinha 3 blocos de memória, eu precisava sempre pegar 2 e produzir 1. 2 e produzir 1. 2 e produzir 1. Então, cada vez que eu descia, eu tinha metade dos blocos. É verdade isso? Então, se eu tinha 13, depois eu tinha 7, depois eu tinha 3, não, 4. É isso? Eu ia sempre tendo metade dos blocos. E eu paro quando eu tenho um bloco só. Tudo bem? Quando eu tenho 4 de memória, cada descida, 4 viram 1. Certo? Cada descida, 4 viram 1. Então, se eu tinha 13, tá certo? Na hora que eu desci, certo? Eu passei a ter quantos? 3 e pouco, 4 blocos. 3. Na hora que eu desci de novo, eu já consigo colocar os 4 no foco. Então, eu vou ter menos estágio de descida. Tudo bem? Como eu vou ter menos estágio de descida, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é que agora a base do meu logaritmo vai ser 4 e não 2 mais. Certo? Como a base do meu logaritmo agora vai ser 4, eu vou reduzir essa conta e vou reduzir consecutivamente o custo do meu sort. O que significa que quanto mais memória eu tenho, mais rápido o sort vai ficar. Qual é o limite? Exatamente. Colocar todo o banco na memória, ordenar e gravar. Porque eu tenho só 2 vezes BD. Está certo? Que é um passo só. Eu trago tudo. E se eu tiver memória, é para tudo. Esse é o limite. Então, isso é um princípio fundamental. E quanto mais memória eu tenho, mais rápido eu consigo fazer o processo ficar. Todo mundo entendeu isso? Tá, então a gente falou da renação. Vamos falar agora de seleção. Por que vamos falar de seleção? Porque se você pensar lá no select, você também seleciona coisas. Concorda? Você vai lá e pede para fazer um filtro de uma faixa, fazer uma seleção. Tudo bem. Então, vamos voltar àquele famoso exemplo do táxi lá. Lembram? O cliente, o táxi, a corrida. Eu tenho uma tabela de táxi, eu tenho uma tabela de corrida, eu tenho uma tabela de clientes. E eu faço uma seleção. E eu faço uma seleção. Por exemplo, suponha que eu pego o táxi que tem esta porta. Tudo bem? Concorda que isso é uma seleção? Bom, então isso é uma seleção. Preste atenção nela. Isso é uma seleção. Tudo bem? Então, essa seleção é exatamente igual à chave primária. Não é? Eu fui lá, peguei a chave primária, fiz um match e procurei uma coisa exatamente igual à chave primária. Mas tem outros casos. Por exemplo, eu quero coisas que são igual ao ano de fabricação de 2002. Esse caso não é exatamente igual à chave primária. É exatamente igual à outra chave. Muda? Vocês acham que muda o que a máquina vai ter que fazer? A chave primária provavelmente já tem um índice pra ela. E ela é única. A outra chave, não sei se tem índice, não sei se é única. Quer dizer, eu sei. Pode ser única, pode não ser. Tem lá no esquema, eu vou saber. Certo? Tá. Eu posso também fazer uma seleção de chaves maiores do que o ano 2000. Ao menos que em formas diferentes de seleção. Então, eu tô querendo pensar quais são os algoritmos que eu vou construir pra responder essas coisas. Só que eu tô tendo a ver o seguinte. Nem todas as seleções são iguais. Eu tenho que olhar uma por uma e dizer assim. Bom, quais são as seleções que eu tenho? E como os meus algoritmos vão se comportar? Pra tentar fazer isso da forma mais eficiente possível. Então, aqui eu tenho um outro grupo de consultas que são de faixas de valores. Maior, menor, maior, igual, menor, igual. Então, eu vou tentar organizar da seguinte maneira pra tentar ver como eu responderia a essas seleções. Eu tenho algoritmos de exatamente igual. E quando for exatamente igual, tem aqueles que usam a chave primária e tem aqueles que usam a outra chave. Tá certo? Eu tenho seleções de faixas de valores. Certo? Maior, menor, igual. E eu tenho seleções compostas. Compostas é quando eu vou pegar, vou usar um AND, alguma outra coisa, um OR, eu vou compor coisas. Certo? Então, eu tenho que pensar como eu responderei a esses casos. Ok? Tá. Eu tenho um conjunto de possibilidades. Certo? Eu tenho um leque de possibilidades que eu posso usar pra responder essas perguntas. Certo? E pra cada caso, pode ser que um deles seja a melhor opção. Tá? Então, o que eu vou fazer é que eu vou passar com vocês por esses caras. Tá? E a gente vai se perguntando. Esse aqui serve pra quê? Que caso? Que caso? Que caso? Cada uma dessas estratégias vai servir pra um caso específico. Certo? Bom. O que é a pesquisa linear? Deixa eu ver se tá no próximo slide de pesquisa linear. O que é a pesquisa linear? É quando você faz sequenciar. Você vai um por um. Tá? Você acha que vai ter casos que uma pesquisa linear, ela atende? Quando? Pra achar o máximo, por exemplo. Pra achar o máximo. É, achar o máximo é interessante. Aí você já tá falando de agrupamento, na verdade. Mas tudo bem. Máximo. Tá. O que mais? Faixa de valores. Vocês acham que eu poderia fazer uma pesquisa linear? Se não estiver ordenado e não tiver índice. Porque o índice daria uma ordenação, certo? Então, se for, eu sou o banco de dados. Você tem que pensar o seguinte, cara. O usuário pede qualquer coisa. Sabe? Eu não controlo o usuário. Tá certo? Ah, controle-se, só peça. Não. Não. Ele vai lá e escreve um negócio lá em SQL e diz pro banco de dados. Te vira. Certo? O banco de dados pega aquele negócio e diz, onde é que saiu isso? Esse cara nem aprendeu SQL direito. Então, aí o cara foi lá e pediu um negócio que não tem índice. Fez lá o maior e não tem índice. Não tá ordenado. O que ele vai fazer? Pesquisa linear. É a melhor coisa pra fazer. Vocês dizem, ah, não, por que você não ordena? Porque ordenar consome mais recurso do que uma pesquisa linear. Então, não vale a pena ordenar. Certo? Eu vou um por um e pego o que o cara pediu. Certo? E é muito importante vocês saberem isso. Por isso que existe hoje a função do BBA, que é o Database Administrator. Porque, no fundo, de uma certa maneira, a gente tem um problema que a gente tem que pensar. Pensar é o seguinte. Essa coisa de fazer consulta declarativa, ela é uma faca de dois grupos. Tá certo? É assim. A máquina tenta fazer tudo automático pra você. Certo? Mas é que nem aqueles assistentes de escrita de Word lá, que ficam tentando achar o que você tá fazendo. Tem horas que ele acha errado. Tá certo? Então, o que que acontece? Sei lá. Um banco de dados, às vezes, vai tomar uma decisão errada. Ou porque você não fez da forma melhor, ou porque ele não tem as coisas que ele precisa. Então, por exemplo. Eu me lembro uma vez que eu tava dando consultoria pra uma empresa. Era um grupo de empresas, na verdade, bem grande. Assim, tinha empresas no Brasil inteiro, não sei o que e tal. E eles tinham uma espécie de holding, uma central, que ficava lá em Salvador, na época que tava em Salvador. E eles tinham um sistema que fazia um relatório consolidado do desempenho, não sei o que, das empresas. E esse relatório saía de um banco de dados. E eles me chamaram pra dar uma consultoria, porque o problema é o seguinte. O relatório levava o dia inteiro pra imprimir. É sério. Então, era assim. O cara disparava o programa, aí a máquina ficava... Aí imprimia uma linha. Naquela época, impressora matricial. A gente nem sabe o que é isso, né? Não tinha, não existia já de tinha, não sei o que é. Aí parava. Aí eu vou continuar. Aí, o cara falou assim, pô, não dá, eu preciso desse relatório na hora, não pode falar o dia inteiro se tiver comprimido. Tudo bem. Aí o que eu fiz? Eu peguei a consulta, as consultas que eu usava, fiz o negócio, e disse, cadê o índice disso aqui? Lembra o negócio que a gente fez de Cypher aqui? É exatamente a mesma coisa. Cadê o índice desse negócio aqui? Ah, já entendi, se é. Pois é, não tinha. Aí o que ele fazia? Ele fazia sequencial. Pô, mas se diz, mas André, sequencial não é tão lento. Não, mas quando está dentro de uma consulta, e é, sei lá, um select alinhado, por exemplo, cada vez que ele entra, ele faz sequencial. Ah, entra, faz sequencial. E o bom que dá, não é tão inteligente, em alguns casos, para saber, ah, não, pô, eu vou entrar tantas vezes aqui que seria melhor eu criar um índice primeiro. Algumas vezes ele faz isso. Os bom que dá, até são mais espertos. Olha, alinhados, ah, não, aqui, esse cara aqui é um imbecil. Ele fez esse negócio, eu vou ter que fazer várias coisas sequenciais, quer saber? Eu não vou falar nada para ele, vou criar um índice aqui e vou fazer esse negócio mais rápido. Tem bancos de dados que faz isso, mas naquela época não fazia, e até hoje os bancos de dados não conseguem ser tão espertos. Então, basicamente, eu acho que eu gastei um dia olhando as coisas, fazendo os índices e pronto. Aí eu falei, isso aí, hein? Parece ser mágico. Como é que você fez isso? Uma palavra, índice, certo? Então você tem que saber essas coisas, você tem que entender o que o banco de dados está fazendo por trás, para o negócio ficar rápido. Se não tiver índice e você pedir alguma coisa, ele vai fazer pesquisa binária, porque é a coisa mais rápida que ele tem para fazer. Pesquisa binária. Em que casos que ele vai fazer pesquisa binária? Acho que é ordenado. Se é ordenado. Eu posso ter, por exemplo, um índice de adotamento da área. E aí eu posso chegar lá e fazer uma pesquisa binária. Certo? Bom, Que tipo de consulta poderia usar um índice primário? Um índice primário é aquele que está associado a quem? Lembram desse conceito? A chave primária, geralmente, né? E é um índice de agrupamento. Que tipo de consulta? É um match igual para a chave primária. Certo? Mas por que não poderia ser maior, por exemplo? Essa é uma pergunta interessante para uma prova. Por que eu não poderia ser maior para um índice primário? Eu tenho um índice. Por que eu não posso fazer maior? Não sei se o índice estiver ordenando. Não, não tem. Mas tem sempre um usuário que faz. Ah, sei lá. Eu não quero deixar não entrar no bandejão. Todo mundo tem R.A. acima de não sei quanto. Pronto. Acabou. Tem um cara que faz a consulta dela. Não sei por que, mas tem. E aí? Por que eu não posso usar o índice primário? Não é que eu não posso. Geralmente não vai ser útil o índice primário. Por que? A resposta não é assim. Você tem que juntar os pedaços. Tá. Vamos pensar no assunto da aula da prova passada. Que índice seria adequado para a faixa de valores? Que tipo de índice? Árvore B. Árvore B. É isso? O tempo de acesso da árvore B é o quê? Tá. Se eu faço um match exato, que tipo de índice é melhor? Hã? Um hash. Por quê? Porque o hash é uma constante. Concorda? Toda vez que o cidadão cria um índice primário, provavelmente em 99,99% exato. Tá certo? Então é muito melhor tacar um hash do que ficar usando a árvore B. Porque o cara, geralmente quando fizer esse primário, ele quer uma linha que não está muito interessado em maior, menor nem nada. Então, usualmente, o índice primário vai ser hash. Aí vai ser ruim fazer maior ou menor desse cara. É por isso. Ah, mas será que podia ser que talvez o cara fizesse maior ou menor? Tudo bem, pode ser. Mas se ele fizer, aí dá. Mas em geral não vai ser. Usando chave hash é a mesma coisa que eu falei do índice primário. Se for chave hash, que tipo de resposta é boa? O match exato. E não é bom para menor e maior. Tá certo? Se for coisas combinadas. Eu vou falar daqui a pouco do combinado. Combinado é quando eu uso um AND ou um OR. Tá certo? E aí combinado tem que pensar em outras coisas. Certo? O índice de agrupamento é aquela história que é a mesma coisa do índice primário lá. Que é o índice que é usado na chave primária. Que geralmente é um índice que vai ser único, etc. E pode ser que tenha um índice secundário. Então, em alguns casos, eu vou usar outros índices. E os bancos de dados, inclusive, a maioria deles até deixam você escolher que tipo de índice você quer usar. Vai depender da chave que você estiver trabalhando. Certo? E inclusive aqueles bancos de dados que já tem suporte para análise de dados, que é o LAP, que a gente chama. A gente vai ver um pouco sobre isso. Eles deixam você criar um índice bitmap, se você quiser. Vai lá, você cria o índice bitmap. Aí na hora de fazer a análise, ele pode chegar e dizer assim, Ah, para essa pergunta aqui, talvez seja melhor eu usar esse índice. E se ele for preparado pelo LAP, se você combinar campos, e ele tiver aqueles campos lá no bitmap, ele pode já pegar a combinação. Em alguns casos, você pode... Eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente ia ter que aprender SQL plus, plus, plus. Mas em alguns casos no SQL, você pode indicar o índice, pode indicar uma série de coisas para otimizar a consulta. Bom, agora quando a consulta é composta, eu coloco dois caras juntos, um AND e um OR, eu tenho duas possibilidades, certo? Eu tenho a consulta conjuntiva, que é um AND, ou eu tenho uma consulta disjuntiva, que é um OR. Isso muda na hora de fazer a consulta? Você acha que o cara toma decisões diferentes na hora, se for um AND ou se for um OR? Tu, de camisa azul, como é teu nome? Claus. Hã? Claus. Claus. Muda ou não muda na hora de fazer um AND ou fazer um OR? O que é que... Hã? Muda o quê? A abordagem é que ele vai ter que usar para responder a tua pergunta. Você acha que vai dar a mesma coisa, se for AND ou se for? Não, a resposta é... O quê? Como é que você acha? Vamos lá, vamos pensar assim, ó. Ó, a brincadeira é assim, ó. Eu fiz alguma coisa, AND alguma coisa. Tudo bem? Tá, tem esses dois caras aqui. Primeira pergunta que eu faço, qual é? Tem várias coisas que eu tenho que considerar, certo? Primeira coisa, quais são? Quais são? Hã? Quem vai ser primeiro, né? Vai ter que ter um primeiro, né? Concorda? Tem que responder alguém primeiro. Quem é o primeiro? É uma coisa. Quem é o primeiro, certo? O que mais eu tenho que pensar? Tá, vamos pensar em quem é o primeiro. Olha a brincadeira do quem é o primeiro, certo? A brincadeira do quem é o primeiro. Eu tenho uma pilha de formulários. Pilha de formulários, ok? 10 mil formulários de alunos que querem cursar a disciplina de bancos de dados. Eu acho que com as últimas avaliações vai reduzir bastante esse número. Bom, então 10 mil formulários. Ok, 10 mil formulários. Aí, a nossa decisão é o seguinte. Nós queremos selecionar os alunos, certo? Bom, quais são os critérios de seleção? Os alunos que entraram no ano de... Que entraram pelo menos desde 1990... Não, mas eu preciso fazer uma faixa grande de anos. Então, desde 1950, certo? Então, desde 1990, tudo bem? Tá? Então, esse é um critério. Tá? E... E... Eu também quero os alunos que fizeram a estrutura de dados no ano passado. Razoável? É um critério que eu criei aqui agora. Certo? Bom, beleza. Então, são dois... Vocês concordam se são dois critérios? São dois critérios? Bom, bom. Tem que ter uma ordem, não tem? Então, vamos supor que são duas pessoas, certo? Pessoa número um, sou eu. Eu sei olhar quem entrou desde 1990. Eu sei, eu sou o cara que... Tem outro cara aqui do lado, que é ele, vamos supor, se chamar a segunda etapa. Eu sei selecionar os alunos que já fizeram perguntar. Cada um deles vai olhar uma parte do formulário, né? E como são duas etapas, esse primeiro cara vai pegar e vai entregar, para o outro, os formulários que ele vai trabalhar. Tudo bem? Bom. Quem o Sérgio tem que fazer primeiro? Tanto faz? Hã? Certo. Certo. Então, no ano passado, vamos dizer que quem fez estruturalidade no ano passado deve ser no máximo, o quê? Uns 40? 50? Vamos botar 100. Vamos exagerar. 100. Pronto, 100. No máximo 100. Tudo bem? Tá. Fizemos estruturalidade no ano passado. Mais. Ok. Quantos alunos entraram desde 1990? Próximamente todos, né? Eu acho que o curso de computação já não tinha nem sido desfundado, né? A gente está falando de provavelmente todos os alunos. Vamos botar 10 mil. Pronto. Os 10 mil que estão lá para frente, né? Não. São 10 mil formulários. Vamos dizer que tem uns caras lá que eram do curso de alguma coisa que existia antes de 90. Então, vamos supor que dos 10 mil, 9.837 e 10. Tá. Então, são números diferentes, concorda? Quem vocês acham que eu tenho que fazer primeiro? O que reduzir mais? O que reduzir mais? Por quê? Porque se eu estou trabalhando, eu, eu, sou o primeiro cara, um dos caras vai ter que olhar os 10 mil, concorda? Um cara vai ter que olhar os 10 mil. E o outro cara vai olhar o quê? O que o primeiro filtrou, concorda? Bom, se eu pegar o critério dos anos 90, esse vai dar 10 mil e esse vai dar 9 mil, 8 cento, né? Porque eu botei uma ordem ruim. Agora, se eu botar primeiro para ver quem fez os dois dados, esse outro cara só vai olhar sempre com um lado. Então, é óbvio que a ordem determina se vai ser mais eficiente ou não. Certo? Tá. Agora, isso se for ENSE, concorda? Porque se for OU, o primeiro não interfere o segundo, né? Concorda? O primeiro não interfere o segundo. Né? Então, todo mundo vai ter que olhar na brincadeira, né? Mas o primeiro já pegou o segundo, não precisa olhar. Ah, Gabriel, é verdade. Você tem razão. É, eu não tinha pensado nisso, você tem razão. O que o primeiro olhou, o segundo não precisa olhar. Tem razão. Só passa para o segundo que não atendeu o primeiro. O que mais eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar se eu tenho índice para uma das condições. Certo? Por quê? Porque, novamente, se eu não souber, por exemplo, dimensionar volume, tá? Pode valer mais a pena, vamos supor, que os dois filtrassem mais ou menos igual. Vamos supor. Certo? Então, se um deles tem índice e o outro não, eu posso começar pelo índice, concorda? Porque o cara que vai processar mais, pode fazer mais rápido o índice. E o cara que vai processar menos, só pega o que sobrou e aí não tem problema. Certo? Eu posso ver se tem um índice composto envolvendo ambas as condições. Certo? Então, se tem um índice composto, o índice mesmo composto para mim resolve. Foi uma questão que eu fiz na prova de vocês, né? Não era? Tinha um negócio que eram dois critérios e você poderia colocar em uma árvore B, os dois juntos e a árvore B fazia para você a coisa. Certo? Esse caso é um caso raro. Certo? É um caso onde você vai projetar esse índice, porque você já sabe de antemão, que aquela é uma consulta frequente. Certo? Então você já projeta o índice com os dois caras para o índice já responder para você. Um caso clássico é o índice de mapa de bits. Ele é um índice composto que pode atender várias coisas simultaneamente. Mas você pode fazer uma árvore B composta também, se você quiser. Ou se você tem um índice para cada condição. Certo? Aí se você tem um índice para cada condição, você vai ter que fazer uma mistura entre a avaliação de quem é mais seletivo com a avaliação de quem é o índice que vai te dar a melhor performance. Certo? Seletividade. Seletividade é a brincadeira que eu falei para vocês no formulário. Certo? Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho que decidir a ordem. Quem vem primeiro. E para eu decidir a ordem, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber quem filtra mais. A história de quem filtra mais se chama seletividade. Certo? A seletividade é um número que vai entre 0 e 1. Certo? Quanto menor o valor, mais seletivo ele é. Quer dizer que na saída vai sair menos gente. Certo? Quanto maior o valor, menos seletivo ele é. Sai todo mundo. Então, 1 passa todo mundo. Certo? 0, 0 não passa ninguém. Tudo bem? O que significa que no exemplo que eu dei, alunos que fizeram estrutura de dados do ano passado é mais seletivo do que alunos que entraram em 1990. Como é que eu meço a seletividade? Certo? Bom, imagine que eu quero fazer um match de um único atributo. Eu quero pegar um cara da chave primária. A seletividade é 1 sobre n. Concorda? Porque só vai ter um cara entre os n registros. Essa é a seletividade. O que você está falando é o quê? Então, seletividade é quanto eu seleciono, quanto eu seleciono. Se eu tenho um índice menor, eu sou mais seletivo. Então, eu não entendi qual é o seu nome. Ah, o nome seletividade, esse aqui. Se você pensa em 1, é maior que 0. Se 1 é maior que 0, então é mais seletivo. Entendi. Não fui eu que dei o nome. Não fui eu que ventei. Sinto muito. Sinto muito. Eu nunca pensei nisso, mas não fui eu que dei o nome. O N, os lados do interior, N registros, o quanto eu tenho no banco? Não, N registros são... Quantos registros eu tenho no banco? Quantos são candidatos à seleção? No banco, não. Quantos são candidatos àquela seleção? Agora, vamos fazer o seguinte importe. Imagine que eu tenho i valores. Certo? Pense em alguma coisa que tenha i possíveis valores. Tá certo? O que seria i possíveis valores? Por exemplo, qual é o curso que alguém está fazendo na Unicamp? Certo? Então, vamos supor que na Unicamp eu tenha 40 cursos. Certo? Então, i é 40. É o número de possibilidades. Não é o número de registros. Não tem nada a ver com registros. Quantas possibilidades eu tenho. Certo? Então, se eu estiver fazendo alguma seleção baseada no curso, eu estou selecionando pessoas por curso, quem é i? É o número de possíveis valores que eu posso ter. 40. Certo? Tudo bem? Vamos entender o i? Uma hipótese. Lembre-se que a gente faz otimização baseada em heurística. Tem muita coisa que a gente chuta. É. É assim que a heurística chuta. Porque não tem como fazer um negócio mais complicado. Não. Uma heurística possível é eu imaginar que os valores entre os i possíveis estão igualmente distribuídos. Certo? O que significa isso? Significa dizer o seguinte. Imagine que na Unicamp eu tenho 40 cursos. Eu estou achando um número. Alguém sabe o número de 7 cursos que a Unicamp tem? Não? Então, 40 é o número. Pronto. Então, eu vou supor que se a Unicamp tem, sei lá, quantos alunos da Unicamp tem? 30 mil. Hã? 20 mil? Hã? Graduação só. Graduação só. Vamos botar 20 mil? Vamos botar 20 mil. Certo? Se eu tenho 40 cursos e eu disser que está distribuído igualmente, quantos alunos eu tenho para o curso? 500 alunos para o curso. É isso? Então, como é que eu defino a seletividade? Se alguém faz uma consulta num banco de dados de alunos e diz, eu quero os alunos do curso de ciência da computação, como é que eu calculo a seletividade desta consulta? A hipótese é um chute é que eles estão igualmente distribuídos. Ah, André, mas tem mesmo... Você não entendeu o que eu falei? Não? Eu estou supondo que estão igualmente distribuídos. É uma hipótese. Certo? Bom, e aí? Às vezes, alguma coisa é melhor do que nada, né? Porque, às vezes, o banco de dados tem que tomar uma decisão, não tem nada. Aí, eu tomo uma decisão qualquer, não. Então, eu tenho alguma coisa, eu chuto lá e aquele chute é melhor do que nada. Então, qual é a seletividade? Hã? É a média de dados. Ó, consulte, considera o seguinte, eu tenho N candidatos, certo? E eu tenho I possíveis valores. Como eu calcularia a seletividade de uma consulta para essa situação? Por exemplo, onde tem essa consulta? Como? Hã? É I sobre N. Certo? Não, é I sobre I. Desculpa, não é I? I sobre N? Não, é I sobre I. Não é I sobre I. Porque, na verdade, se pensar bem, é o seguinte, vamos lá, vamos pensar se eu tenho 40. Ocorre? Eu tenho 40 lá? Não é isso? De possíveis cursos? O que eu selecionei? Eu selecionei 1 40 avos do bolo. É isso que eu selecionei. É isso que eu selecionei. Ah, o I não é o número de alunos. É, acho que eu selecionei. Não, não, não é o número de alunos que retorna. Não. Então, eu vou ter N sobre I registro para cada valor, que é a média que eu calculo na minha hipótese. Certo? Se tiver igualmente distribuído. Todo mundo entendeu? Entendeu a seletividade? Não entenderam? É aquela história dos cursos. Eu tenho 40 cursos. Tá certo? Qual é a seletividade dessa consulta? Um sobre 40. Então, é, primeiro, vem as condições com valor menor de seletividade. Certo? Veja que eu não estou falando valores, eu não estou falando consultas menos seletivas, hein? O nome não é bom, não fui eu que inventei. São consultas com menor valor de seletividade. Tem menor índice de seletividade. Sei lá o que vocês quiserem, floreiem, façam como vocês quiserem. São as mais seletivas, mas são as que têm menor valor de seletividade. Tá? Depois vocês mandam uma carta para os autores de quantos dados e pedem para mudar esse nome. Certo? Então, primeiro eu vou fazer essas por causa daquela brincadeira dos dois caras, concordam? O primeiro cara vai pegar, eu vou pegar primeiro o cara que é mais seletivo. E aí, esse cara depois entrega para o outro o que sobrou. Tudo bem? Êêêê! Exercício, peraí. Deixa eu ver só. Ah, não, tem mais coisa. Exercício, vamos lá. Então, antes de seguir, eu só vou responder uma pergunta do Kleber. O Kleber me perguntou o seguinte, será que se a distribuição fosse diferente, por exemplo, e eu pudesse estimar a distribuição, né? Eu pudesse saber como é que está distribuído. Uma gaussiana, por exemplo, né? Esses caras de matemática que fazem essas perguntas, não quer saber que é gaussiana, tem bancos de dados, tá? Que você pode fazer registros estatísticos para melhoria de consultas, tá certo? O que é registro estatístico para melhoria de consultas? Ele pode ter um valor aproximado, por exemplo, de quantos alunos tem em cada curso. Ele tem esse valor aproximado. Não precisa ser perfeito, porque perfeito custa muito caro, ficar atualizando perfeitamente. Mas se você, por exemplo, sei lá, uma vez por semana, você mais ou menos tem aquilo ali, ou um tempo em tempo lá, se você tiver um valor mais ou menos, já é muito melhor do que nada, tá? E aí tem sistemas que usam várias dessas coisas. E aí eles conseguem ver se é uma gaussiana, ver o que é, e tomar decisão. Tem histograma, tem vários sistemas que você guarda dados estatísticos, e aí na hora de tomar decisão, você puxa os dados estatísticos, olha, e aí você decide. É isso, aí ele pode usar esses dados, e tem bancos de dados que fazem isso. Ele vai usar esses dados para tomar uma decisão melhor. Mas mesmo nesses casos, em geral, em geral, os dados são aproximados. Porque guardar dados aproximados é mais barato do que guardar dados precisos. e algumas vezes não vale a pena você ser tão preciso assim. Entendeu? Por exemplo, sei lá, quantos alunos tem no curso X? Tá certo? Aí vamos ver, suponha que tenham 38 alunos, e você guardou lá 35, por exemplo. Na hora de tomar decisão de atividade, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Tem 35, tem que ter 8, é ali. O que eu não quero é dizer que tem 30 e tem mil. Isso eu não quero, mas 35, tem que ter 8, 40, não faz diferença. Então, bancos de dados podem, sei lá, atualizar uma vez por mês, uma vez por ano, sei lá, qualquer coisa assim, ele atualiza ali, tem uma aproximação de quantos tem e ele usa isso para tomar decisão. Hã? É mais o quê? É, exatamente, então, é. Junção, vamos lá, junção. O cara foi lá e fez um join, tá? o R não sei quem, igual a não sei quem, eu não sei se botei para gravar de novo, botei. Então, tem esse cara aqui, essa é a última brincadeira, mas é super divertida essa brincadeira agora. Agora que vai ficar divertido. Porque agora a gente vai ver se o cara sabe programar ou não sabe. Se tudo aquilo que ele viu na vida... Então, vamos supor o seguinte, imagine T como sendo uma tupla, certo? TI é a tupla I, TJ é a tupla J. TI são as tuplas da tabela I, TJ são as tuplas da tabela J, tudo bem? Se eu fiz um join, a forma mais simplória, brutal force de fazer, concorda que é essa aí? eu faço um for no primeiro, um for alinhado no segundo, para cada um no primeiro, eu leio o segundo, não é assim? E vejo se tem um match, o match pode ser qualquer coisa, do join, a condição do join, esse é igual àquele, certo? Se ele satisfizer a condição do join, eu adiciono no resultado. Concorda que essa é a forma mais simplória de fazer um match, um join? Concorda? Bom, mas ela tem um problema muito sério, certo? Quem é que pode me dizer que raios, isso aqui detona seu disco. Por que ela é muito ruim? Hã? Ela combina tudo com tudo, isso é um problema, mas a gente vai resolver esse problema do tudo com tudo mais para frente. Tem um problema antes desse aí que é muito sério também. Suponha que eu quero combinar tudo com tudo, não tem um outro jeito. Porque a forma de fugir do tudo com tudo, a gente vai ver lá na frente é você fazer uns restos, umas coisas assim. Mas vamos supor que eu não tenho nada disso. Eu quero fazer num algoritmo mesmo. O cara sentou lá e vai fazer um programa. O cara é programador e não tem jeito. Engole o choro e compara todo mundo com todo mundo. Mesmo assim, essa solução é ruim. vai fazer um... Vai fazer um... Sei lá... Pra cada interação um pouco maior ele vai ver todas as páginas do disco que guardam o TJ. Exatamente. Esse é um problema. Então vamos supor que o TI tenha 10 mil registros. Certo? E que o TJ tenha mil páginas. Páginas. Certo? Ok? Então ele vai fazer 10 milhões de leituras. É isso? Porque pra cada TI ele vai passar tudo de novo. E aí vai ser uma ziquezera. Concorda? Isso vai detonar geral. Então... Ah. É, tudo bem. Tudo bem. Você tem razão. Mas isso aí... No nosso problema é o menor. E aí? Como é que eu melhoro isso? Se eu pensar nos blocos de memória eu consigo melhorar isso? Já que o nosso problema é o bloco, não é isso? Porque na verdade se isso fosse na memória é tudo bem, né? Concorda? Se fosse na memória não tem problema? Porque eu não estou lendo nada tudo na memória, beleza. Mas o nosso problema é o bloco em disco, né? Eu quero reduzir o número de leituras de bloco em disco. Certo? Eu conseguiria fazer por exemplo dois blocos se acertarem aí depois outros dois blocos se acertarem eu conseguiria fazer um negócio assim? Uma brincadeira dessa? Hã? Como? É programação básica isso, gente sério mesmo isso é para o algoritmo dados que eu tenho blocos BI e blocos BJ e eu tenho tuplas dentro desses blocos certo? Eu não quero ficar relendo bloco toda hora relendo, relendo, relendo quer dizer eu vou ter que reler tá? Mas assim eu não queria reler tantas vezes eu queria reler menos vezes tem como fazer isso? Era os caras se acertarem para o bloco o pessoal desse bloco aqui o pessoal desse bloco aqui acertou acertou beleza agora esse bloco aqui e aquele ali vai lá como é que seria isso? Ninguém pensou? Tá todo mundo cansado? Bom é aqui as comparações vão ser o seguinte na forma clássica eu tenho NI vezes NJ pares de tuplas é isso? quantos blocos eu vou ler aí o Thiago já respondeu ali eu vou ler BJ vezes NI mais BI blocos né porque o BJ é o cara que está dentro do loop para cada tupla ele vai ler BJ de novo então eu vou ler BJ vezes NI vezes mais BI que é o loop externo tá? Essas são as minhas leituras então a questão é quantas transferências aí eu vou perguntar para vocês o seguinte quantas transferências eu faria se todos os blocos estivessem na memória? eu consigo botar tudo na memória quantas transferências eu fazia? não, de bloco porque N é o número de registro BI mais BJ quantas transferências se um dos loops estiver na memória? então um dos loops na memória significa o seguinte um deles eu consigo carregar todo na memória e o outro não certo? qual deles eu escolheria para trazer para a memória? primeiro qual deles? vamos supor que eu já tenho um algoritmo olha essa conta aqui quem é que se ferra mais? BI ou BJ? BJ concorda que trazer para a memória seria melhor? né? do que BI? do que BI né? certo? então vocês concordam que é trazer é para para a memória o do cara que está no loop mais interno é melhor né? que é o cara que vai ser lido várias vezes tá certo? se eu trouxer se eu conseguisse trazer o cara do loop mais interno todo para a memória quantas leituras eu faria? hã? BI mais BJ também BI mais BJ porque o de fora eu só li BI vezes o de dentro como eu consigo trazer para a memória eu só vou ler BIJ vezes é a mesma coisa e eu escolheria BJ certo? agora eu consigo fazer comparação por bloco que é muito mais eficiente que é aquilo que eu pedi para vocês e vocês não souberam fazer que é essa aí eu passo pelos blocos de BI e pelos blocos de BJ então imagina o seguinte quando eu dou for each BI eu lio o bloco BI na memória fora este fora este BJ eu li um bloco BJ na memória aí nos loops internos agora esses dois loops internos aqui eles estão trabalhando com os dois blocos em memória tá certo? então eu vou fazer um match de todas as tuplas de BI com todas as tuplas de BJ na memória certo? e aí eu guardo os resultados porque isso é mais eficiente porque é mais eficiente? BI é menor do que NI exatamente então eu vou ler agora a minha multiplicação de BI é por BJ não é mais por NI não é isso? não é mais por NI certo? tá então agora vocês estão vendo que vai ficar BI mais BJ vezes BI leituras em discussão certo? então essa é a forma que se usa se você só tiver poucos blocos de memória então vamos fazer esse exercício ah, antes de fazer o exercício 2 deixa eu só terminar o assunto e eu vou deixar vocês com o exercício 2 porque aí a gente vai começar a discussão sobre o curso que eu falei no final então você pode melhorar a junção fazendo uma junção indexada usando o índice e aí é é é é a parte em que a gente pode é não ter que comparar todos com todos que é o que a Jack CCK falou né não comparar todos com todos eu tenho uma parte que eu faço junção hash eu crio o hash dos caras e uso esse hash pra fazer um match direto sem precisar comparar todos com todos tá então antes eu faço um hash aí depois eu uso o hash pra achar os caras que têm match e não precisam comparar todos com todos tá e tem uma junção merge que eu não vou entrar em detalhes mas que usa a mesma lógica do merge sort por exemplo de ir fazendo merge pra você ir fazendo comparações da junção e encontrar os caras que são iguais tá é bom se eu for fazer uma projeção eu faço um recorte de campos basicamente tá certo então projeção não tem muito segredo eu vou recortar os campos que eu quero porém uma das coisas que eu tenho que tomar cuidado certo é se quando eu fizer a projeção o cara escrever distinct porque se o cara escrever distinct não pode ter duplicado aí um bom de dados faz o seguinte ele olha se tiver chave primária ele sabe que se a chave primária estiver envolvida ou algum campo que tenha a plaza unique certo ele sabe que ele não precisa olhar se tem repetido porque aquele campo já garante que não tem que ter repetido mas se não tiver um campo assim ele vai ter que olhar se tem repetido é muito custoso aliás ter repetido então geralmente ou ele faz uma ordenação tá ou ele faz um hashing dos campos pra ver rapidamente que ele tem certo bom então eu vou deixar esse exercício agora e eu não queria que vocês fossem embora porque agora na medida que vocês forem entregando eu queria conversar fazer uma conversa final sobre o curso conforme a gente tinha falado e não ele não entendeu ou precis placed a little permite que ele puisse sobre o curso que ele ficar tanto em todo tem como ele fica O que é isso?